e é isso aí meus queridos amigos olá tudo bom sejam muito bem vindos a mais um vídeo do ajuda linux aqui eu continuando passou dos 500 e vamos em frente ainda não sei onde vou chegar mas meu objetivo é mil dias de vídeos sem parar pra vocês espero que me arrependa pode ser que eu pare no meio do caminho tá pessoal mil é muita coisa e sem falhar também é muita coisa nunca falei até nesse meio tempo aí eu fiz uma operação mas eu acordei cinco da manhã postei o vídeo foi para o hospital operei deu seis horas o médico dispensou fui pra cá dia seguinte eu tava com estruturado mas gravando um vídeo pra vocês tudo bom pessoal seja muito bem vindos aí mais um vídeo ajuda linux mil dias de dicas de linux pra vocês vamos em frente hoje a gente vai dividir o vídeo em dois vou falar um pouquinho sobre um programa chamado rei dao rei dao é um programa que faz checagem de pacotes vulneráveis tanto no linux quanto no unix a gente vai começar a instalação dele aqui vou deixar os comandos aqui embaixo só passar rapidamente aqui e vou mostrar a tela dele como é que ele funciona e amanhã a gente começa a monitorar enfim para checar algum serviço algum cliente né tá aqui são os comandos que eu fiz basicamente ele trabalha com o python é um programa em python então tem que instalar o python pip o git para fazer o clone dele depois eu uso rodo pip rodo apt que está o pai pip e baixo o rei da web server entro nele não se hmod mais x no install e não está ponta ch ok depois da onde está ponta ch eu vou subir ele 1337 tá podia podia botar um empê específico aqui ok vamos lá vamos ver se subiu mesmo aqui eu deixo abrir um firefox novo aqui o 337 não subiu fechei então vamos entrar nele aqui vamos subir aqui subiu tá então vamos lá vamos na f5 aqui então é isso a senha padrão dele é heimdall senha heimdall ok aí você entrou aqui a gente vai trocar a senha dele heimdall 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 e aí você pode botar outra senha 123 manda qual que é a senha deixa ele me dar troquei beleza aí aqui a gente vai começar esse aqui você pode ter mais um usuário tá você pode ter mais um usuário para administrar ele e aí a partir de amanhã a gente vai começar a registrar alguns 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 clients aqui para a gente começar a brincar ver se a máquina está vulnerável ou não medo tá bom pessoal essa foi a dica de hoje heimdall serve eu vou deixar os comandos aqui embaixo e a gente se vê amanhã em mais um vídeo do ajuda Linux tchau tchau pessoal abraço Vamos lá.